As dez pragas foram o meio a qual Deus quis humilhar e se manifestar ao faraó e libertar os israelitas. Ao ver o dano que ela causava à agricultura, ao gado, aos egípcios, o faraó aceitou libertar o povo hebreu da escravidão. No entanto, assim que elas terminavam, ele voltava atrás. Por isso as pragas se prolongaram até a morte dos primogênitos do Egito. As dez pragas foram narradas em forma de poemas oriundos das tradições orais das tribos de Israel. Num sentido mais amplo, contam a batalha entre o poder de Deus e o poder dos deuses egípcios. De um lado temos Moisés e seu irmão Arão. De outro, o faraó e seus feiticeiros e sacerdotes, que tentam repetir as pragas através de suas artes mágicas. E a partir daí, os israelitas tomaram consciência do poder de Deus. Foi instituída a Páscoa e começou a longa travessia pelo deserto rumo à Terra Prometida. Neste vídeo, vamos entender um pouco mais sobre a praga das rãs. O que houve ali? Uma briga de deuses? Deus quis humilhar essa divindade egípcia requete? Vem comigo! Após Deus, através de Moisés e Arão, transformar a água em sangue, durante sete dias o povo egípcio foi se sucumbindo de sede. Literalmente as pessoas estavam morrendo, se desfinhando. Segundo a história, a situação foi tão feia, que a nação egípcia começou a dar sérios problemas renais. Delírios, desmaio no meio das ruas, os egípcios realmente estavam morrendo ali. Devido ao tamanho da gravidade, o faraó então manda chamar Moisés e Arão para aplacar a ira de Deus e acabar com esse castigo. E foi isso que aconteceu. Mas o faraó, mais uma vez, endureceu seu coração, e Deus comunica a segunda praga. Depois disso o senhor a Moisés, vai ao faraó, e diz-lhes assim, Deixe ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. As rãs era considerada sagrada, e segundo a crença egípcia, tais anfíbios eram criaturas ancestrais que emergiram dos abismos, quando se formou o universo. Passaram a simbolizar a fertilidade e do conceito egípcio a ressurreição, adorada e reverenciada como a deusa Requete. Deus, então, se manifesta juízo sobre mais um deus estranho. Os rios criarão rãs como areia do mar, invadirão suas casas, as camas, os alimentos e as casas dos seus servos, e sobre o teu povo, e a tua cozinha, e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre todo o teu povo, e sobre todo o teu servos. A história diz que um mau cheiro podia ser sentido de longe, a quilômetros de distância. Então, toda a terra do Egito foi coberta de rãs. Os egípcios se desesperaram, porque como a rã era uma espécie de divindade, eles não poderiam matá-las. E isso foi muito humilhante para os egípcios e pelo faraó, porque o próprio Deus, assim que a praga cessou, ele matou todas as rãs. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Deus Kinum, um homem com cabeça de carneiro, era o Deus que criava os homens em sua roda de oleiro. Sua esposa era a deusa Requete. A deusa rã, uma estranha divindade representada por uma rã, ou por uma mulher com a cabeça de rã, que estava associada à criação e ao nascimento das pessoas. Sendo que esse casal, segundo a crença, assistia aos partos dos seres humanos. Requete representava o sopro da vida, antes do feto ser colocado para crescer no útero da mãe. Como a deusa da água, ela também era uma deusa da fertilidade, e assim, sempre era associada com os últimos estágios do trabalho de parto. Era nesse sentido que suas sacerdotisas, as quais eram treinadas como parteiras, recebiam títulos de servidoras de Requete. Para os egípcios, as pragas das rãs trouxeram desonra a esta deusa. Também havia o deus Ator. Era o deus sagrado que os protegia de toda e qualquer praga que pudesse atingir o Egito, e evitava a devastação das plantações por qualquer praga. Sua aparência era feia, teria a cara de um sapo. Após as pragas, o deus que os protegia, agora não se tornou em nada. Os egípcios se decepcionaram muito, e assim, deus provou seu poder acima de Requete, Kinum e Ator, e qualquer outro deus que se levantou em toda a história. Esta foi a história da praga das rãs. Amém. Algo